MÚSICA MÚSICA Um ataque bom, a devolução na esquerda é boa para o Patrick, o Fabiano bateu, cruzado! Que passe sensacional que deu ali o Gabriel Mendes! Rápido, rápido, rápido demais a transição ofensiva! Quem sabe o cruzamento, Guilherme Lobo! Gabriel Mendes, e aí? Só rola para o meio da área Guilherme Lobo, muito bem posicionado! E a sobra de bike! Golaço! Gabriel Mendes! Bom, Suzano, grande lance na ultrapassagem Gabriel Mendes soltou Guilherme Lobo na trave! Rafael Coop na linha de fundo, levanta a cabeça, vem cruzamento na grande área, toque de cabeça! GOOOOOOOR! Gabriel Mendes! Conseguiu entregar, bola, bola e o segundo gol, tocou de lado a bola, vai entrando, GOOOOOOOR! 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 GOOOOOOOOOOOR! GOOOOOOOR! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.